O que? E aí? Vamos te lembrar? Vamos! Chama-me para te conviver Edilandamada, E aí? Ã, Ã, Ã! Ã? 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 Ã! E aí? Você! Serão nós liberamos lhe, nós colocamos lhe, nós colocamos lhe, nós colocamos lhe, que nós colocamos lhe, nós colocamos lhe. Amém. 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 Eles não se tentavam. Muito bem는데 que também nos slippery entre neurotransferes os Budes e pelo qual é a proximidade. Ele sempre o expands e issues de gerencia. As minut alternativas�, nós temos que fazer isso. Mas gargivesçam cair магазis eles continuam aí voltando e saura disso. Bom, estamos fazendo isso, todos nós temos que tiverem coisas. Mas se você quer saber, como se vê no localista ou não se atreve. Porque você se sentez no hospital, não sentez no hospital. Passa de complete, as pessoas vão imaginar a sete oração. Não podemos afinar realmente igual a Zaya. Não podemos afinar realmente. A gente não vê como se descanse na casa o que a gente vai ter, a gente vai sentir diferente do mundo, então a gente vai ter a gente. Porque a gente vai ter a gente sempre, mas a gente vai ter a gente que vai ter a gente. A gente vai ter a gente que vai ter a gente que vai ter a gente. O que é isso? o exagino ptete a base de barba babilômona que se lhe bomba do sandra e zo bima don to se batte nos anos a me proponso barra ou non égale mais ébano para fobacis avou rossan zaya wana batua bazo le bazo le labo no roumégana expliquez bambou apena batua como contradiu pena parola webia bom nanana contena batamota mais nada laca il éleveu com o biblia lobi bocosina zambé italica malo baté mais ele camba puissance Mas o que eu tenho que falar com a minha mãe, eu não sei se não, mas eu não sei se não, não sei se não, não sei se não, não sei se não, não sei se não. que eu ainda tenho feito, eu sou o meu filho de samba. Eu diria que é que eu sou o meu filho, que eu sou a santa, que eu sou a mimabatua, e eu te mandei um filho, para que eu tenha feito isso, eu sou mais que você sou o que é? Eu sou o que você está falando. Mas eu estou vendo que eu sou o Simba, eu sou o Simba, e eu sou o que você está falando, que a força do que o seu filho está fazendo. Eu sou o que você está fazendo isso. O que é o secretário? O que é o secretário? O secretário? O secretário? O secretário? O que é isso? 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 O que é?